Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Ronen. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você pela loja Tudo Low Carb. O que é a loja Tudo Low Carb? É basicamente um e-commerce onde todos os produtos que estão à venda são próprios para a sua dieta baixa em carboidratos. Então é muito legal porque eles têm ótimos preços, todos os produtos são baixos em carboidratos e é lá que a gente encontra os nossos próprios ingredientes. Inclusive, eles quiseram dar um presente muito bacana para você. É o seguinte, você vai na loja online, você vai encontrar todos os produtos que você quiser entre oleaginosas do tipo castanha do Pará, amêndoas, nozes, queijos, chips de parmesão, adoçantes como elitritol e xilitol, lanchinhos práticos, macarrão com jaque, cacau em pó e todo tipo de alimento ou ingrediente que você quiser utilizar para incrementar a sua dieta low carb, você vai encontrar lá. Então é fantástico e eu tenho a dica quente para você agora. Quando você estiver indo pagar, você coloca o cupom SRTANQUINHO no checkout e vai ganhar 10% off na sua primeira compra. Então são 10% de desconto sem fazer nada. É incrível e eu recomendo que você compre lá porque os preços são bons, os produtos são ótimos e eles também apoiam essa nossa iniciativa do podcast. Tendo dito tudo isso, hora do show! Olá, tanquinho! Olá, tanquinha! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. E hoje a gente tem a ilustre presença da Nutri Marina Gorga. Tudo bem, Má? Oi, tudo ótimo! Como o Gui já disse, a Marina é nutricionista e ela veio aqui para conversar um pouquinho com a gente. Má, como você poderia se apresentar para quem está ouvindo a gente, mas ainda não te conhece? Vamos lá. Primeiramente, obrigada pelo convite, menino. Estou muito feliz. Bom, eu sou nutricionista funcional, formada há sete anos já, e venho me interessando cada vez mais, desde 2014, assim, pela low carb, né? Na época, a gente fez um grupinho, onde estava a Lara, a Nanda Miller, a Alice. E aí, nesse grupinho, a gente discutia muita coisa, muito caso de paciente, e foi agregando muito material, muito estudo. Era muito legal, muita matéria. E aí, cada vez mais, foi despertando em mim a curiosidade de entender como a gente transpor a low carb, a dieta, que antigamente a gente falava muito em palho, né? Usava esse termo, para a vida real, né? Para a atualidade. E aí, acabei, como se diz, alinhando isso com estética, tratamento de doenças, que eu trabalho com doenças autoimune, né? Então, faz todo sentido comer comida de verdade, naturalmente, acaba sendo mais low carb, e o mundo se tornando vegetariano, né? A tendência aí, e a gente sempre alinhando, sempre mostrando que é possível estar sempre saudável e dentro das suas, enfim, objetivos e crenças. Então, é por aí que eu trabalho. Ah, muito bacana. Realmente, a gente percebe que as tendências foram mudando ao longo dos últimos anos, antes se dizia muito do termo palio, e agora se fala muito mais em comida de verdade, e também em low carb, e você mencionou a questão da dieta vegetariana. E o que você vê, assim, nessa perspectiva, talvez, nessa confluência dessas três tendências, né? A low carb, a vegetariana, com comida de verdade. O que você consegue observar na sua prática, no seu dia a dia, sobre essa união dessas tendências que estão cada vez maiores? Eu curto bastante a ideia de uma dieta vegetariana, né? Então, indo na contramão do que muitos, talvez hoje em dia não a maioria, mas há uns anos atrás a maioria de quem seguia uma dieta palio, né? Iria contra, dá sim para fazer uma dieta vegetariana, mantendo os pilares, né? Que a gente tanto preza dentro da dieta tanto low carb quanto comida de verdade. A única diferença é que quando a gente fala em comida de verdade, em palio, eles excluem cereais leguminosas, né? Porque não tinha na época. E, obviamente, tem fatores antinutricionais, não é essencial para a sobrevivência humana, vamos colocar assim. Então, um ser humano, ele não precisa de cereais leguminosas para sobreviver. Porém, vida real, né? Como a gente falou agora há pouco, se o meu paciente, ele é vegetariano, eu vou incluir o que eu acredito ser saudável dos cereais leguminosas, porque para mim isso ainda é comida, né? Mesmo que não existisse na era do paleolítico, para mim isso é comida, não é, né? Um refinado, um industrializado, um super processado. Então, diminuindo o fator antinutricional deles, então sempre deixando de molho, comprando o máximo de orgânicos possível e não deixando o paciente viver na carbolândia, né? Porque vegetariano e vegano, eles acabam comendo batata, batata, massa, pão, batata, frutas e batata de novo. Então, sempre fazendo uma combinação bacana entre os alimentos para atingir um teor de proteína que, obviamente, não chega no teor de proteína de uma dieta onde vai a proteína animal, né? Carne, frango, peixe. Porém, dá para atingir um valor super sustentável e um pouquinho a mais de carboidrato, o que também não é alto em carboidrato, né? Quando a gente fala em low carb, ainda as pessoas pensam em zero carboidrato, em uma dieta extremamente baixa. Dá para fazer uma dieta vegetariana e até vegana, né? Plant-based, eu inclusive trabalho com isso no consultório. Os meus pacientes autoimune que entram na plant-based, eles continuam fazendo low carb, se eles estão nessa estratégia, durante a plant-based. E a vegetariana é bem mais fácil, né? Porque vai ovos e queijos, laticínios, então é bem mais tranquilo. Mas sempre dá para alinhar, então eu sou bem a favor da dieta vegetariana, rica em o que deveria ser todas, né? Verduras, legumes, a base de qualquer dieta deveria ser isso. Então acho que fica difícil. Ah, que legal, Amar. A gente, inclusive, fez um desafio low carb vegetariano de uma semana, que a gente seguiu uma dieta low carb ovolacto vegetariana durante uma semana, eu e o Guilherme. E foi bem bacana, porém a gente acredita que por ter sido apenas uma semana, a gente não teve muitas dificuldades, né? A gente baseou bastante nossa alimentação em inúmeros vegetais e também nos apoiamos bastante nos queijos e nos ovos como fontes de proteínas. E também em iogurtes. O caso ficou bem fácil, assim, para mim, que estou morando em Portugal, que tem muitos e muitos produtos lácteos que eu nunca tinha visto no Brasil. Então eu estava ingerindo bastante proteína, que foi uma das partes do desafio para a gente mesmo, né? Que a gente queria mostrar que era possível ter a salta em proteína. Eu estava consumindo pelo menos 140 gramas de proteína ao dia, que é 2 gramas por quilo de peso. Mas sem os laticínios, sem a diversidade de laticínios e sem, é claro, uma boa meia dúzia de ovos, pelo menos por dia, não teria sido possível isso. Sim, e na Europa é bem mais fácil, né? Não só pela quantidade, diversidade dos produtos, mas a qualidade, né? Aqui no Brasil a gente não tem tanta facilidade de liberar o consumo de laticínios como na Europa, seja pelo leite, mesmo o leite da vaca, né? É diferente. O nosso aqui tem uma adulteração grande, a raça das vacas, né? Mesmo a criação e tal. E a oferta de cabra, búfala, ovelha, que aí na Europa acho que é bem mais fácil, né? De encontrar. Aqui é difícil e caro, então o queijo fica um pouquinho mais restrito aqui. Mas aí meia dúzia de ovos vira uma dúzia, né? Com certeza. Então uma coisa que eu gostaria que você abordasse agora seria quais são pontos de atenção que uma pessoa que vai seguir uma abordagem low carb seja vegana ou seja vegetariana e quais seriam boas fontes de proteínas para essas pessoas, além do ovo e dos queijos que você já acabou de falar. É, eu acho que o ponto maior de atenção seria realmente não esquecer das verduras e legumes e acabar ficando só no queijo e nos ovos, né? Que eu sempre brinco que alguma coisa convence a pessoa a fazer alguma dieta, né? E na dieta paleo, na dieta low carb, o que convence com certeza é bacon e queijo. É o que faz a pessoa se interessar ali atrás, né? E na dieta, vamos dizer, low carb vegetariana, com certeza absoluta seria meio que uma permissividade dos queijos aí. Então eu acho que a gente tem que se atentar a isso, principalmente aqui no Brasil, né? Como eu falei, os laticínios, eles têm, na proteína deles, bastante leucina. A leucina, ela tem potencial insulinotrópico, então ela aumenta a insulina também. Então é um erro que muitas vezes o paciente, né? A pessoa está cometendo, às vezes trava o emagrecimento ou fica com o aspecto do abdômen ou do corpo mesmo, mas o abdômen mesmo, quando a pessoa está magra, não está tão definidinho, porque está tendo aumento de insulina através de um alimento super low carb, né? Que é o queijo, por exemplo. Então eu acho que esse seria um erro que eu acho que seria o maior de todos. E fonte de proteína, dos cereais leguminosas, eu sempre falo para mesclar algumas fontes mais low carb, como tofu, edamame, sempre não transgênico, né? O cogumelo, ele tem uma quantidade de proteína super baixa. Mas, quando a gente está falando em veganos, qualquer proteína é proteína, né? Então a gente considera como uma fonte, mesmo sendo bem baixinha. As sementes e castanhas também são boas fontes de proteína, todas essas baixam em carboidrato. E aí a gente associa com aquelas mais conhecidas, que seriam lentilha, ervilha, grão de bico, feijão, feijão branco, e todas as diversidades. Amaranto, enfim, quinoa, não sei se eu já falei. E aí faz essa mistura. Não dá para ter uma fonte de proteína só no prato, né? A gente sempre tem que misturar, até para a gente conseguir os aminoácidos todos e tudo mais. Mas dá, né? Só tem que ter um pouquinho mais de atenção. Mas acredito que vegetarizantes e veganos, na sua grande maioria, já tem uma atenção maior para a alimentação, né? Até pela restrição, eles têm que ficar mais atentos com o que vai comer, na rua, nos rótulos e tudo mais. Então já é um público que não se importa, não se importaria de ter que fazer essa mistura. Ah, com certeza. Os vegetarianos mais esclarecidos, né? Mais conscientes com a saúde acabam tendo essa iniciativa de pesquisar e tal. Porque senão fica muito fácil, às vezes, a pessoa, por algum princípio, talvez, moral, mas não com foco em saúde, ela simplesmente para de comer a carne e troca tudo por mais pão e mais açúcar e mais farinha, macarrão. E isso logo, logo, cobra seu preço. Então as pessoas que já têm esse foco mais em saúde também acabam descobrindo e pesquisando e procurando profissionais bons como você para poder ajudar nessa transição. Exato. Eu tenho casos de paciente mesmo que foi para a Europa e ainda mais na Europa, né? Que seria fácil, mas foi morar na Europa. Tem um outro, esse caso foi muito engraçado, ele foi morar em Dubai e aí ele morava sozinho, um menino, ele não cozinhava e aí ele viu que seria mais fácil ele ser vegetariano, mas, vamos dizer assim, limpo na casa dele, não tem que ficar fazendo proteína e tal. E começou a seguir o que a família dele, acho que a mãe e a irmã já eram veganos há muito tempo. E ele resolveu ser vegano, mas não por princípios, né? Foi mais pelo, talvez, ele achou que era saudável, não comer proteína animal e praticidade. O menino chegou para mim muito doente, de verdade, assim, ele era vegano há poucos anos, talvez uns seis anos, nada assim, uma vida inteira, sabe? muito doente mesmo. Então, as deficiências têm que ser repostas, se necessário, mas o mais importante é o dia a dia, né? O dia a dia sempre está tendo nutriente, não dá para trocar por massa instantânea, pão, bolacha, biscoito. Teve uma vez um paciente que falou para mim que o Oreo, o biscoito Oreo, ele é vegano, porque parece que não vai leite, não vai ovo, alguma coisa assim. E eu falei, ah, que legal, muito bom, você vai comer isso? Bolacha recheada? Daí a dúvida dele era, por ser vegano, é saudável? E aí eu sempre brinco, né? Eu uso o mesmo exemplo para todo tipo de pergunta, nesse sentido, que eu falo, é meio pesado, mas eu falo que cocaína não tem glúten, não tem lactose, não tem açúcar, e aí é vegano, e aí é saudável. Daí o paciente, ele fica bravo comigo. É, um exemplo que a gente dá quando já perguntaram isso para a gente, é que o açúcar é vegano, né? E também, todo mundo sabe que não deve basear alimentação em açúcar curva. Em açúcar. É menos agressivo do que o meu exemplo, então bom corpo. Pó branco também, e os dois exemplos são bem memoráveis, legal. É, exatamente. É, e a gente entra no sal também, né? Alguém um dia me falou também sobre pós-brancos, e aí eu só não fui 100% a favor, porque glutamina é pó branco e ela é saudável, então não dá para a gente generalizar, mas se a gente for olhar assim, pozinhos brancos, refinados, tem que estar sempre atento. Então, nessa questão que a gente mencionou do dia a dia, você mencionou a glutamina também, você vê necessidade de suplementação para as pessoas que seguem essa dieta vegetariana ou vegana, e quais são as diferenças nos dois casos? Tá, não exatamente, né? A glutamina em si, que é, mesmo sendo um aminoácido, não ela seria tão necessária assim, mas, por exemplo, o vegetariano, ele consegue viver praticamente sem suplementação, se bem alimentado, porque a gema do ovo é muito rica em nutriente, além das verduras e legumes todas, né? Nosso corpo sintetiza muita coisa, então se o paciente vegetariano ele consome bem limpa a alimentação dele, não vai ter processo inflamatório, o intestino vai estar produzindo essas graxas de cadeia curta, as bactérias vão estar sendo benéficas, produzindo as vitaminas, endógenas, e secretando aminoácidos também, quase não precisa de suplementação, aí seria bem específico olhar e usar os exames de sangue como uma pessoa normal, normal entre aspas, né? Já o vegano, a gente tem que ficar atento, porque não tem a gema do ovo, né? E outros alimentos, claro, e eu suplemento sempre complexo B, eu fico bem atenta no complexo B, está diretamente relacionado com o sistema nervoso central, geração de energia, cognição, e a parte de ferro e ferritina, muitas vezes, pela deficiência do complexo B, assim, pode ficar abaixo, né? Então seria mais esses dois pontos, mas não é, mais uma vez, não é um fator limitante, né? A gente tem que pensar que o vegetariano e o vegano produz menos radical livre, a digestão deles produz menos radical livre, porque não tem a proteína animal ali, então o corpo, ele está mais apto, por exemplo, né? O radical livre, ele desvia antioxidantes para neutralizar, então, uma pessoa que come carne, ela vai ter um desvio maior, por exemplo, de vitamina C ou vitamina E, que são antioxidantes, né? e vitaminas essenciais para a imunidade, por exemplo, para a produção, por exemplo, de colágeno, né? Que fica faltando na dieta vegana, mas o vegano, ele não vai ter o radical livre, então, sobra de um lado, é sempre uma teia muito grande, né? Que a gente tem que analisar, não é micro, o negócio é macro, então, tem que estar sempre olhando no todo, e eu vejo pacientes super saudáveis, mas o vegano tem que ficar mais atento, fazer exames, ficar mais ligado aos sinais e sintomas, que realmente o complexo B é bem delicado. Certo, perfeito, E além do complexo B, você vê algum outro tipo de suplemento que pode ser interessante para esses pacientes? Ômega 3, quando não é de peixe, eu acho bem interessante também, que eu passo para qualquer paciente, a gente não tem uma... a gente não consegue, né, atingir valores razoáveis de ômega 3, principalmente na dieta que a gente tem, mesmo que seja uma dieta mais limpa possível, até os animais, eles são alimentados com rações que são ricas em ômega 6, né, então o desequilíbrio fica bem grande. Então, uma suplementação de ômega 3 vegano, que acho que, se eu não me engano, tem de algas já e linhaça, né, mas aí teria que ser em cápsula, o que mais? O suplemento proteico, né, tipo, proteína vegana para os pacientes, principalmente atleta, que realmente o aporte fica maior, fica aumentado, precisa suprir, ganho de massa muscular, então, os suplementos de proteína, que é bem fácil de encontrar hoje em dia, né, seriam interessantes também. Uma L-carnitina, que a gente encontra na carne também, né, às vezes pode melhorar a performance desse paciente, seja uma performance no trabalho, nos estudos, como na atividade física. Então, são pontuais, assim, sempre caso a caso, mas com certeza o vegetariano e o vegano se beneficiariam. Ah, show de bola. Eu já ouvi falar também da creatina também para vegetarianos, especialmente os que praticam algum esporte do tipo musculação, levantamento de peso, também entraria nesse contexto? Sim, sim, sim. É inclusive básico, né, assim, até esqueci dele, porque a creatina, ela ajuda muito, é um dos suplementos mais estudados, assim. Se eu não me engano, acho que só perde para o whey protein mesmo, com eficácia comprovada, de aumento de ATP dentro do músculo e ajuda pra caramba. Se ajuda quem come carne, né, quando o vegetariano ou vegano suplementa, caramba, eles veem muita diferença. Mas também seria, acredito que mais na atividade física, assim, a gente tem estudos que correlacionam o uso de creatina na prevenção e no tratamento de doenças degenerativas sem a nervosa central, tipo Alzheimer e Parkinson, e diabetes tipo 1. Então, talvez fosse uma ideia, mas eu acho que a gente conseguiria focar mais na performance, performance mesmo, que é muito mais estudado, mas com certeza o creatina, né? Perfeito, Mar. Agora, mudando um pouquinho de assunto, você falou a respeito de doenças autoimunes e que tem alguns pacientes que utilizam a dieta vegetariana ou vegana. Você poderia falar, tocar um pouquinho mais nesse assunto, por favor? Quando a gente está trabalhando com pacientes autoimunes, a gente tem que estar sempre cuidando da inflamação dele, né? Um corpo inflamado, sempre um corpo mais intoxicado, um corpo que responde muito mais lento, né? Um intestino mais comprometido. E eu gosto muito de usar a parte plant-based, né? Da estratégia. Eu não faço apologia ao veganismo, né? para esses pacientes, mas usar como ferramenta porque a gente vai ter um aporte muito grande de fibras, de vitaminas e minerais, diminuir a produção de radicais livres pela digestão mesmo, não ter a digestão do proteína animal, né? Então, é muito positivo. O prognóstico é muito bacana. E os pacientes se dão super bem, melhora a produção de ácidos graxos de cadeia curtando o intestino, então melhora a flora intestinal, ajuda com que os enterócitos fiquem juntinhos, eles funcionem da forma como eles têm que funcionar. Então, é mais como estratégia, assim, no intuito de minimizar a produção de radical livre, aumentando a defesa, principalmente intestinal, fazendo com que o corpo seja mais apto a lidar com aquela inflamação. Ótimo, ótimo. Realmente, essa preocupação intestinal vem sendo cada vez mais estudada no contexto das doenças autoimunes, né? E muita gente também se preocupa com antinutrientes de vegetais. Você tinha mencionado a questão dos, por exemplo, do feijão para colocar de molho antes. Tem alguma outra dica, prática, assim, para diminuir essa concentração, especialmente para quem está preocupado com antinutrientes nos alimentos? Eu sempre falo para deixar de molho ou remolho de até 72 horas, de 24 a 72 horas e germinar, né? Germinar também é uma forma bacana, tanto de reduzir antinutrientes como aumentar a enzimas. Então, favorece bastante a digestão. E consumir orgânicos no máximo possível é sempre uma boa escolha. Mas seria mais isso. antinutrientes de folhosos, por exemplo, a couve, a gente fala, ouve muito falar a couve, sebossiogênica, os crucíferos, brócolis, couve-flor, couve-de-bruxelas, mas a quantidade que a gente tem que comer é tão grande, tem que ser cru. Então, assim, talvez eu me atentasse mais, eu ficasse preocupada com uma pessoa que faz suco verde de couve todos os dias, sabe? mas no mais, o brócolis, é difícil comer cru, nos Estados Unidos eles comem mais, mas pelo menos no Brasil a cultura não é de comer cru, assim como a couve mesmo, tirando suco verde, não come muito cru, couve-flor, então não entraria muito nessa preocupação com o paciente, porque senão a gente acaba também dando informação demais e gerando um terrorismo nutricional mesmo, sabe? Às vezes a gente tem que, sabe, a hora de filtrar a informação e dar para o paciente essa informação quando ele já tiver um pouquinho mais amadurecido, né, enfim, na parte nutricional, entender que se ele comer, mesmo que ele tenha uma doença tireoideana, se ele comer aquilo pontualmente ou um pouquinho, não vai fazer mal, vai fazer mais bem do que mal, sabe? Vai ter ferro, vai ter vitamina C, vai ter fibras, então acho que a gente tem que dosar, assim, essa questão do conhecimento passar aos pouquinhos, porque senão pode realmente dar um medo sem fundamento, sabe? Quer dizer, tem fundamento, mas não nas quantidades que o ser humano come normalmente, dos folhosos, então. Eu gosto de pensar como uma hierarquia de preocupações, assim, então a pessoa com, por exemplo, talvez o glúten faça muito mais mal para o intestino dela do que comer brócolis aqui ou ali, mas ela muitas vezes, se ela aprende tudo de uma vez, ela não consegue justamente separar essas informações e organizar elas para ver o que é mais importante ela se preocupar agora. Isso, perfeito, exatamente. E a gente, agora que a gente falou um pouquinho desses erros, né, que as pessoas muitas vezes caem, como por exemplo, não perceber exatamente o que é mais importante num dado contexto, e isso até me lembrou uma história outro dia que alguém veio me perguntar, que eu falei que, ah, eu estava sem tempo hoje, comi umas sardinhas em lata conservadas em azeite, e a pessoa falou, nossa, mas a sardinha, e ficar comendo peixe, não tem muito mercúrio, eu tipo, meu, uma vez estou comendo a sardinha em lata, com certeza é um dos melhores lanches, assim, o que a maioria das pessoas comem de lanche é bolacha checheada, barrinha de cereal, refrigerante, então, realmente é uma hierarquia de preocupações. E a gente falando agora desses erros comuns, queria saber quais outros erros você vê na dieta das pessoas que tentam fazer as coisas certinhas, mas elas muitas vezes se equivocam aí por falta de conhecimento, por falta de noção, discernimento, o que pode estar impedindo as pessoas de atingirem os objetivos delas, seja de saúde, seja de perda de peso, enfim, o que você vê mais no seu dia a dia? Eu acho que, pincelando a parte só que você comentou, né, da auto-sabotagem, falou por cima, eu acho que essa não é de quem talvez esteja tentando mesmo seguir, mas o ser humano, ele se auto-sabota o tempo inteiro, né, ai, meu Deus, vai comer sardinha, ai, mas vai ter cheiro, ai, mas não é prático, sempre vai ter uma desculpa, sempre vai, eu não encontrei, ou é caro, né, então, aí eu sempre falo para o paciente pôr a mão na consciência primeiro, antes de reclamar, realmente ver se o, mesmo se for o lanche mais caro, whey protein com castanha, realmente é mais caro do que o açaí com leite ninho que ele come na boteca ali embaixo, sabe? Bom exemplo. Não é, não é mais caro, eu já cheguei a fazer conta com o paciente no consultório, eu não gosto de entrar na parte financeira porque é muito delicado, mas eu cheguei a fazer conta, ligar no lugar onde ele comprava açaí para perguntar o preço, então, é babazinha mesmo, aí, essa parte de auto-sabotagem é, putz, é a parte comportamental da coisa, né, eu sempre falo, o paciente, a maioria, se não for exagero, não tem problemas nutricionais, né, isolados, eles têm problemas comportamentais, então, o trabalho tem que ser muito mais embaixo, né, é apego com o alimento, é uma coisa bem complicada, desconta tudo no alimento, recompensa com o alimento, não que eu não ache que a comida seja social e cultural, mas é um consumo, sei lá, muito exagerado, mas enfim, falando dos erros comuns, né, que você me perguntou, que eu mais vejo é o clássico do clássico, assim, já, já quem, acho que quem assiste e escuta vocês, assim, acompanha vocês, não sei se erra tanto nesse sentido, mas seria aqueles barrinhas de cereal, sabe, que eu brinco que a indústria alimentícia fez com, igual a Polishop fez, criou produtos que nunca existiram, pra fazer o consumidor sentir que ele precisa daquilo, sentir falta de algo que ele nunca precisou, então, seria a bolachinha, né, ou a barrinha de cereal, o pão integral, a massa integral, o arroz integral, então, falou que é integral, putz, a pessoa come achando que tá arrasando, que são os pacientes que eu mais tenho dó mesmo, aquele que chega aqui e você vê que ele come todo dia a mesma coisa, aquele sanduichinho seco, de pão integral, com peito de peru e queijo, 100%, zero nada, tipo, tudo de plástico, e ele, aquilo, porque ele quer ser mais saudável, ele não tá fazendo aquilo porque ele acha gostoso, então, esse paciente eu morro de dó, não é o tranqueira que come pão da chapa com leite, com a chocolate à tarde de manhã, no almoço um sanduíche, à tarde come, sei lá, um bombom e à noite uma lasanha congelada, esse cara, ele sabe que ele tá errando, né, o que come frango com salada, só, nem põe azeite, nem põe azeite, é só um fiozinho, doutora, bem pouquinho, falou, ai meu Deus, já entendi, esse sanduíche de plástico sou eu, há 10 anos atrás, é igualzinho, nossa, a tarde o lanche era fruta, que era saudável, então, era mais ou menos meio quilo de fruta, mamão, manga, banana, tudo bem cortadinho, às vezes um pouco de granola em cima e eu não perdi a pena, eu não sabia porquê. É impressionante, né, pensar que, mesmo fruta, né, eu falo, gente, fruta, é só transpor pra natureza mesmo, né, eu falo assim, pensa, quão fácil é você pegar a fruta, então, não é fácil, é alto, as frutas que são mais baixinhas, né, de arbusto, elas são as mais pobres em carboidrato, que seriam as frutinhas vermelhas, né, morango e tal, e elas eram pequenininhas demais, então, fruta é saudável até a página 2, né, não da forma como a gente come, ainda Brasil, né, que é, por ser um país tropical, sempre tem essa questão cultural de muita fruta, muita fruta, mas, é demais, as frutas são muito grandes e come-se muito, você falou, meio quilo de fruta, bem picadinho, com um pouquinho de granola pra dar fibra, então, é muito engraçado, o consumo fica muito alto, né, mesmo de um alimento que a gente sabe que tem lá seu lado saudável, né, não é comum pra onde mercado. Com certeza, realmente, essa história de fazer lanchinhos a cada duas, três horas prova que o marketing é muito poderoso e consegue convencer as pessoas de praticamente qualquer coisa, por mais estranho que isso pareceria, sei lá, cem anos atrás. É, se a gente não for muito longe, eu converso muito sobre isso com a minha família, né, meu pai, ele é bem mais velho do que a minha mãe, ele tem 77 anos e a minha mãe tem 57, então, a gente tem três gerações dentro de casa. É muito mais fácil, foi muito mais fácil convencer o meu pai de que o que a gente faz hoje tá errado do que a minha mãe, porque eu falei, pai, mas como assim, né, você só tem fome de três em três horas porque você come carboidrato, tudo industrializado, é muito carboidrato, é muito insolino, eu fui explicando, né, isso não é comida de verdade. Pra ele, eu falei, pensa quando você era jovem, como é que era? E pra ele fez muito sentido, ele, óbvio, né, a gente virou um monte de zumbi com lavagem cerebral e minha mãe, ela mandava pra gente na escola bolinho, bisnaguinha, achando que a bisnaguinha, quando saiu a integral, nossa senhora, ela ficou muito feliz, sabe? Então, pra ela, ela nasceu com aquilo, né, o industrializado. Então, ela não tinha, talvez, nem a lembrança, né, do que é comer comida de verdade. Então, realmente, o marketing, ele não só é muito poderoso no sentido de colocar informações na nossa cabeça, como os produtos, eles são, eu prefiro acreditar que, assim, não foi criado com esse intuito, mas depois que viu que dá fome e adoece, eles continuaram, porque viram uma possibilidade ali de ganho de mais dinheiro, né, na questão do capitalismo e tal. mas é só carboidrato, pega algum produto de mercado, de pacote, de abrir o pacotinho, que não seja carboidrato, assim, hoje em dia até tá um ou outro, mas porque o público tá pedindo, mas não era só carboidrato, só, essa barrinha de cereal não tem nem fibra, né, os iogurtes, light, é só carboidrato, eles põem mal tudo que é extreme. Então, o carboidrato vai dar fome mesmo, aí você vai comer de três em três horas, aí você vai ter fome, vai consumir mais produto, então é um ciclo sem fim. Nossa, com certeza, se a gente for ver cada alimento, assim, é triste ver que eles são até incentivados como lanchinhos saudáveis e as pessoas, como você falou, comem achando que estão fazendo um bem e nem se atentam ou também porque não sabem desse monte de ingrediente que tá fazendo mal pra elas. Irma, você falou rapidinho sobre alguns pacientes que têm ligação emocional com a comida e alguns outros tipos de autossabotagem e a gente queria saber quais os primeiros passos pra ele se desapegar às vezes de algumas comidas que ele tem essa ligação emocional ou mesmo outros casos que tenha de autossabotagem. O primeiro passo de todos é reconhecer, né, às vezes o paciente ele não reconhece, ele ainda não sabe que ele tem isso e aí quando eu pego assim, que é fácil, né, pro nutricionista conseguir identificar isso muito mais fácil do que pro paciente, eu peço pra ele fazer a recordatória alimentar, pegar um caderninho, chato, eu falo é chato, mas vai te fazer bem. Anota por uma semana, 15 dias, não precisa ser muito tempo e aí você lê isso. Então, sempre que você for pôr alguma coisa na boca, você vai lembrar que você tem que anotar, então você pensa duas vezes, a partir do pensar duas vezes, você sai do automático e começa a ver o que que você tá se sabotando aí. Isso serve mais pras autossabotagens. Pra questão de apego, né, emocional com o alimento, eu também falo pra ele, então eu trago pra superfície essa informação, né, eu trago pro real pra ver se ele concorda, às vezes ele nem sabe que ele tem, né, um apego com o alimento. E dou essa informação pra ele e a partir disso, muitas vezes, ele já realiza, trazendo pro consciente, ele já realiza que aquilo não faz sentido e trabalha sozinho, tipo, vamos tentar, não, não faz o menor sentido ter que comer alguma coisa, sabe, não existe isso, senão a gente já encaminha pra terapia, funciona muito bem, muito bem mesmo. Eu vejo paciente que vem morar sozinho, sozinho, sozinha, né, homens e mulheres, aqui em São Paulo, por exemplo, quando eram jovens, tem um apego a algumas coisinhas que você fala claramente veio do quê? É o conforto, ele não tinha família aqui, chegou na cidade grande, ou então veio morar com a avó, então tem um apego meio, o bolinho, o pão, aquela padaria que eu ia na frente da faculdade. Então, é trazer pro consciente do paciente e muitas vezes ele consegue fazer sozinho, sabendo, né, tendo a informação, eu falo que saber é poder e a gente empodera o paciente. Senão a gente encaminha e o trabalho em conjunto é muito bacana, é muito legal, mas é muito rápido, né, dependendo da linha de trabalho do terapeuta, que eu gosto muito de cognitivo comportamental, caramba, é muito rápido. É libertador, né? Sim, sim. E é curioso notar como esses laços emocionais com o alimento, eles dificilmente vendem ovo frito com brócolis, assim, né? Eles sempre vendem essas comidas que não vai acabar podendo na dieta, digamos assim, ou não vai poder comer o tempo todo, vai chocolate, bolo, pão quentinho e por aí vai. É, até tem uma explicação pra isso, sabia? Ah, conta mais pra gente. É, que normalmente, assim, quais são as comidas que mais viciam, né? Então, se a gente for pensar por que que ninguém tem essa memória afetiva ou tem muita vontade ou compulsão por frango com brócolis, né? Porque na natureza não existe a combinação de carboidrato com gordura. Ela não existe pronta na natureza. Então, alimentos fontes de carboidrato, eles são fontes de carboidrato. Então, banana, manga, batata, enfim, arroz, eles são fontes de amido. E os alimentos fontes de gordura, eles são fontes de gordura ou proteína, ou proteína, né? Então, ovo, abacate, as oleaginosas e sementes. Então, se a gente comesse dessa forma, então, abrir uma lata de creme de leite e comer de colherada, a gente não, a gente sacia, sabe? Nem é tão palatava, não quer comer tanto. A mesma coisa é pegar um açucareiro, você comer, ou o mel, né? Que seja um pouco mais saboroso, mas vamos falar um açucareiro. não é gostoso a ponto de você comer muito. Aí, se você bater o creme de leite com açúcar, você gera o chantilly que você come infinito. E isso dá uma sensação no nosso cérebro, ativa no nosso cérebro, uma sensação mesma de droga, que é realmente o que o cérebro associa com prazer, com felicidade, com bem-estar. Então, tem explicação pra isso, que normalmente fala, tudo que é bom faz mal. Então, não é que é bom, é que o seu cérebro entendeu como bom porque você acabou ingerindo algo que tem essa associação. Que na natureza, olha que gozado, a gente tem dois alimentos que são mais ou menos na mesma proporção de carboidratos e gordura. e dentro dos alimentos mais saudáveis, comida de verdade que as pessoas têm compulsão, eles estão entre os primeiros que é a castanha de caju que a cada 100 gramas tem 25 de carboidrato, 25 de gordura e 22 de carboidrato, alguma coisa assim e o pistache. Então, faz muito sentido porque ninguém come castanha do Pará de monte, mas castanha de caju pode pôr um saco na frente, né? Então, tem essa explicação. É verdade. Eu, bom, eu comeria qualquer uma dessas oleaginosas, ainda mais se tivesse um salzinho em cima, mas realmente a castanha de caju e o pistache são os que são mais compulsivos, muito mais que uma macadâmia, por exemplo, que quase não tem carbo e é gostosa também, mas não tem esse mesmo apelo. É, ela sacia, não inibe o centro da saciedade. Esse é o X da questão. Então, por mais que seja uma delícia, quando a pessoa fala tudo que é gostoso, faz mal, engorda, não é que o resto não é bom. Então, a macadâmia é maravilhosa, só que ela sacia, ela gera saciedade. Então, você para de comer. E os outros exemplos, não, né? Fica eterno, come pra sempre. perfeito, mas indo um pouquinho para outro assunto, tem algumas pessoas que não se sabotam, que já foram no seu consultório, por exemplo, e estão seguindo tudo direitinho, mas ainda assim não estão tendo mais resultados, estagnaram e estão desanimados com isso. O que poderia estar acontecendo nesses casos, de pessoas que estão seguindo certinho, ou pelo menos que acham que estão seguindo certinho, mas não estão mais emagrecendo? Estão bem. Tem, assim, o primeiro de tudo eu sempre gosto de lembrar da individualidade metabólica, né? Então, tem gente que não nasceu para ser magro, 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 sabe? Com aquele estereótipo, mas mulheres querem ser magras. Não vai conseguir, a gente não vai conseguir, talvez desenvolver uma anorexia, mas o organismo ele tem métodos compensatórios, né? A leptina mesmo, ela aumenta e diminui para regular o teu metabolismo e a tua fome. Então, tem que respeitar um limite. A gente consegue ir contra isso, mas há duras penas que muitas vezes a pessoa não consegue manter, né? Então, respeitar o biotipo, respeitar os limites daquela pessoa e às vezes, muitas vezes, as pessoas, elas acham que estão num platô, mas na verdade elas se sentem seguras demais, vamos dizer assim, na alimentação e começam a ser mais permissivas e comer mais quantidade, não é nem qualidade. Aí, o que a gente tinha passado, né? Tem muita gente que já é magro e quer emagrecer mais ainda, por exemplo, a gente passa a quantidade, né? Em gramas. Até principalmente a pessoa conseguir discernir fome e saciedade, pelo menos eu trabalho assim, aí ela põe lá 150 gramas de proteína, aí começa a comer 200, 200 e pouco, aí vai num restaurante e pede uma peça de 550, ah, mas é low carb, aí começa a aumentar muito o consumo calórico, né? Caloria existe, não tem como a gente sumir com elas. Então, começa a comer, é, ah, tô fazendo low carb de manhã, come um ovo na manteiga com queijo e bacon e um café com creme de leite. Aí almoça, depois desse café da manhã ainda acha que tem fome pra almoçar, aí come uma picanha com queijo coalho no restaurante por quilo, uma linguiçinha ali porque é low carb. À tarde, faz lanche à tarde, sabe? Iogurte integral com coco. E à noite, um omelete de queijo, não tem como fazer um negócio desse, não sei se esse é um homem bem musculoso, mas é muito calorivo, então muitas vezes é na quantidade, não na qualidade. O paciente respeita ali o propósito da dieta, mas acaba errando no volume mesmo, né? Ah, sim. Ainda mais se comer muito dessas coisas nessas refeições, né? Porque, claro, se ela comesse meia picanha, um quadradinho de queijo coalho, tudo bem, mas eu não conheço ninguém que come desse jeito. Exatamente. E, assim, na minha perspectiva, você consegue comer menos vezes, fica até uma coisa mais fácil, mais natural, mais prática do que fazer essas, sei lá, cinco ocasiões de refeição que você deu o exemplo agora, você comendo dessa maneira, consegue fazer o almoço e a janta, comendo bem e com calma, e você eliminou aí duas ocasiões em que ingeriria um monte de caloria sem precisar, né? Sim, exatamente. Assim, o que eu falo, não é que eu acho errado esse café da manhã, por exemplo, mas a pessoa, ela, por hábito, ela ainda almoça, entendeu? Ela não está com fome, ela ficou saciada, não é possível que esse café da manhã ela achou em quantidades aumentadas, como a gente falou, mas se ela comer uma picanha com gorgonzola ali e um creme de espinafre com creme de leite, tudo bem, desde que ela respeite a saciedade dela, o que acontece é que elas não respeitam, né? Então eu faço low carb, eu almoço com uma amiga, eu almoço isso, aí eu vou jantar com uma outra colega, eu vou no, sei lá, no japonês, e é temaki completo sem arroz, e é cogumelo na manteiga, mas e a fome? Você estava com fome? Para você merecer comer tudo isso, você tem que ser apto a discernir a tua fome e a sua saciedade. Então, o que a maioria das pessoas não são, né? Sim, sim, é um treinamento, né? Leva bastante tempo. Se você comeu por hábito por, sei lá, 20, 30 anos a fio, não é em uma semana de dieta que você vai falar, não, agora eu já estou livre desse hábito, ou vou saber diferenciar a fome de quando estou saciado, é algo que é um processo. Com certeza, e as pessoas, elas se cobram muito mudar de uma hora para outra, né? Se cobram a perfeição, se cobram não errar nunca, e gera frustração, eu acho que a frustração está aí também, alinhado com todo esse processo de erros aí, de auto-sabotagem e tal. A pessoa se frustra porque ela botou um objetivo ou uma uma expectativa muito alta, né? E a gente é humano, a gente erra, a gente fala, a gente tem vontades, a gente tem emocional, e tudo bem, errou, voltou. Esse é o lema. Furou, voltou. E aí não se cobrar, mudar, você falou, 30 anos, comer de uma forma, no dia seguinte, pronto. Não é assim, né? Perfeito, Má. Agora, mudando um pouco o foco dos pacientes para você, a gente gostaria de saber quais são os seus hábitos saudáveis, mais ou menos como que é a sua alimentação, e se você pratica alguma outra coisa que ajuda na sua saúde, como, por exemplo, exercícios, enfim, qualquer coisa que você achar que contribui para você ter uma vida mais saudável. Então, eu sou um paciente autoimune, né? Então, o meu interesse em doenças autoimune vem de ter conseguido me tratar. Então, meus hábitos, eles são saudáveis ao máximo que eu consigo, principalmente na questão holística da coisa, mental, né? Então, não adianta nada a gente comer impecavelmente tudo orgânico. Então, eu procuro sempre comer orgânicos, procuro fazer estratégias anti-inflamatórias no meu dia a dia, né? Própolis, cúrcuma, frutas vermelhas, açaí natural. Eu procuro sempre estar incluindo coisas anti-inflamatórias, compostos anti-inflamatórios no meu dia a dia. E ser uma pessoa extremamente estressada, com sentimentos ruins, mal resolvidos internamente, né? Então, eu acho que para mim seria a minha maior dificuldade, porque a alimentação para mim é muito tranquila, eu não tenho apego nenhum com nada. Você falar para mim que a festa é de amanhã, eu não posso comer mais, sei lá, morango, tudo bem. Desde que eu tenha um motivo para isso, mas ok, eu consigo, numa boa atividade física eu faço desde que eu sou criança, que também é um ponto muito importante. eu vejo muita gente querendo emagrecer só pela boca. E aí eu falo, cara, dá para perder peso, lógico que dá, porque emagrecimento é dieta, né? Mas o exercício vai te trazer tão mais coisa, ele vai te inundar o corpo de neurotransmissores tão bons, vai te aumentar a capacidade de oxigenação de tecido, sabe? Então, seria a minha maior dificuldade a parte do domar o estresse, né? Mente inquieta, ansiedade a milhão. As pessoas, elas têm uma imagem de mim, de que sou uma pessoa, eu escuto isso muito, que eu sou uma pessoa fofa e plena. Eu falo, ai, que bom que eu passei essa impressão, porque eu sou uma pilha, uma pilha interna, assim. Eu realmente não ponho para fora, né? Porque as pessoas acham que ansioso é aquela pessoa hiperativa, né? E na verdade não é. O ansioso, ele fica quietinho na dele vendo tudo desabar de mentira. Ele acha que desabou, mas não desabou. Então, para mim, o meu foco aí, acho que minha resolução de vida está meditar, praticar alguma... algo de mindfulness, né? Meditação, enfim, talvez um yoga, algo que me traga mais controle emocional, que está muito ligado com tudo, né? Se não o centro de tudo. Com certeza, com certeza ter essa boa mentalidade é muito importante para o sucesso, não só na dieta, como no geral da vida, né? Aham. É, não só para a gente conseguir muitas vezes atingir nossos objetivos, seja de dieta, de carreira, relacionamentos, o que for, mas para também conseguir apreciar o que a gente atingiu, né? Porque acho que esse é o mal do ansioso também, que ele fica sempre atrás de conseguir as coisas e quando consegue, fica com medo de perder, não consegue parar e cheirar as flores do caminho. Exatamente. É isso mesmo. Nunca está bom, no geral, né? O ser humano está se perdendo aí, nunca está bom. Então, quero emagrecer, emagreci. Ele coloca o emagrecimento como o responsável pela felicidade dele. Aí ele emagreceu e ele viu que ele não estava feliz, porque não era o emagrecimento o que ia fazer ele feliz, né? E assim, em qualquer âmbito, ah, correr, vou conseguir correr 10k e vou ficar muito realizado, mas eu quero 15, quero meia maratona, nunca está feliz com a conquista. Não que eu ache errado sempre buscar mais, mas não é o que você falou, não cheira as flores pelo caminho. Está sempre frustrado. E isso adoece mesmo, não tem nem como discutir. Perfeito, Ma. Infelizmente, a gente está chegando na parte final dessa nossa entrevista, então a gente gostaria que você deixasse os seus contatos, suas mídias sociais e todas as formas que o pessoal que escutou a gente até aqui pode usar para entrar em contato com você, mesmo acompanhar seu dia a dia e saber mais sobre a Marina Gorga. Vamos lá. Então, eu acho que a rede social que eu mais uso, né, atualmente é o Instagram, é onde eu mais compartilho, é arroba magorga underline nutri. Lá eu compartilho muita coisa legal, falo que o meu Instagram, na verdade, ele é uma extensão da minha consulta, né, não é para captação de pacientes, assim, do zero, é realmente para ir agregando de pouquinho em pouquinho informações, o meu dia a dia, da minha vida, aquilo é super real, é 100% eu, não tem fachada ali, então dá para ver que eu sou uma pessoa normal, que chego cedo no trabalho, vou embora tarde, às vezes eu não consigo fazer comida, moro sozinha, tem que me virar, então acho que é legal. E o site que eu tenho, que é www.marinagorga.com.br, que muitas coisas eu compilo em textos e coloco lá, nas dicas, e receitas também. Então, são as duas maiores fontes de compartilhamento de informações informações que eu tenho. E aí, o consultório, que eu estou aqui todos os dias, quem quiser me encontrar, estarei aqui todos os dias da semana, muito tempo, que é minha segunda ou primeira casa, né, e o contato do consultório é por telefone ou por WhatsApp. Ah, perfeito. Então, muito obrigado por ter separado esse tempinho para falar com a gente. São seis da tarde agora, sete da noite, né, a gente está terminando o podcast, então muito obrigado por ter separado esse tempo no meio da sua tarde para dar essa atenção para o nosso podcast. Eu amei, obrigada. Muito bacana poder conversar assim, abertamente, falar de um assunto tão gostoso, tão livre, né, tão, é muito bom, eu gosto muito e gosto muito do que eu faço e é legal poder disseminar isso de uma forma bem leve. A gente também gostou muito e também dá para perceber pelo jeito que você fala que você gosta. Então, queria até pedir se você tiver uma mensagem final para quem estiver ouvindo a gente até aqui, um recado que você queira deixar para as pessoas, algo que você sente que elas poderiam se beneficiar, pode ter a ver com o que a gente falou hoje ou pode não ter. Esse é seu espaço, Má. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, eu uso muito, é muito batida e simples, mas faz todo sentido que é o seu corpo é a única casa que você vai morar para o resto da sua vida. Então, cuide, né, seu corpo, seu templo, cuide da melhor forma possível. Então, não importa se você é vegano, se você é vegetariano, se você come carne, que vá de acordo com os seus ideais, seja algo que seja real para você, faça algo que seja real para você, que te faça bem, que te preencha, né? Então, low carb ou não, desde que aquilo faça sentido para você e que faça o melhor para o seu corpo, sem se sabotar, sem criar empecilho onde não tem, né, sem apegos desnecessários, cuidar da nossa casinha. Perfeito. Uma bela mensagem para a gente terminar muito bem esse podcast. Então, novamente, muito obrigada por seu tempo, por sua atenção. Obrigada, meninas, adorei. E obrigado também a todo mundo que ouviu a gente até aqui. Se você ouviu, vai lá, segue a Mar no Instagram. Também aproveita e deixa sua avaliação nesse podcast, conta para ela o que você escutou, do que você gostou. Eu tenho certeza que ela vai gostar de saber que você ouviu e tirou alguma coisa de bom disso. Então, muito obrigado a todo mundo. Muito obrigado a Mar por ter participado. Obrigado ao Rony, meu companheiro de todos os podcasts. Obrigado a todo mundo que nos escuta. A gente se fala na segunda-feira que vem sem falta, tá certo? Um forte abraço do senhor Tanquinho. Um beijo. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você pela loja Tudo Low Carb. O que é a loja Tudo Low Carb? É basicamente um e-commerce onde todos os produtos que estão à venda são próprios para a sua dieta baixa em carboidratos. Então, é muito legal porque eles têm ótimos preços, todos os produtos são baixos em carboidratos e é lá que a gente encontra os nossos próprios ingredientes. Inclusive, eles quiseram dar um presente muito bacana para você. É o seguinte, você vai na loja online, você vai encontrar todos os produtos que você quiser entre oleaginosas do tipo castanha do Pará, amêndoas, nozes, queijos, chips de parmesão, adoçantes como elitritol e xilitol, lanchinhos práticos, macarrão com jaque, cacau em pó e todo tipo de alimento ou ingrediente que você quiser utilizar para incrementar a sua dieta low carb, você vai encontrar lá. Então, é fantástico e eu tenho a dica quente para você agora. Quando você estiver indo pagar, você coloca o cupom SRTANQUINHO no checkout e vai ganhar 10% off na sua primeira compra. Então, são 10% de desconto sem fazer nada. É incrível e eu recomendo que você compre lá porque os preços são bons, os produtos são ótimos e eles também apoiam essa nossa iniciativa do podcast. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do SRTANQUINHO. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde. e aí Obrigado.